Amanhã, amanhã, hoje é quinta né? Amanhã sexta-feira e sabadão, lembrando sexta e sábado, no estádio Melão em Varginha. Motociclistas do sul de Minas vão se reunir para a 11ª edição do Varginha Motofest. Eu vou estar presente lá também, hein? O evento acontece no estádio Melão em Varginha. Vai ter a presença de nove bandas de rock. Os preparativos já estão a todo vapor. Você de todo o estádio de Minas Gerais é convidado. Vamos ver balança. O evento ainda não começou, mas os trabalhos por aqui estão a todo vapor. Afinal, tudo tem que estar pronto para o Varginha Motofest, que acontece no próximo fim de semana. É muito trabalho, tem que montar tudo isso daí, depois ainda tem as barracas de estândia, de vendas. Só neste palco que está sendo montado, seis bandas de rock vão se apresentar nos dois dias de evento. Tem banda Sete Galo, toca sexta-feira, então me pediram da cidade vizinha, não podia vir na sexta, que trabalha até tarde, me fizeram muito pedido, aí eu atendi os irmãos tudo, falei, então põe essa banda que vocês querem para tocar dois dias. Toca sexta e toca sábado também. Então a turma pode vir que vai aparecer o sonzeiro da turma os dois dias. Quem for ao Varginha Motofest também vai encontrar boa comida e várias surpresas. Tem comida, tem bebida, tem churrasquinho, vai ter sorvete para a criançada. E aí o resto é deixar curtir o rock and roll e curtir uma máquina aqui, umas motos muito chiques, uns triciclos chiques para a turma tirar as fotos. Por enquanto o estacionamento aqui do Melão ainda está assim, vazio, mas no final de semana o cenário deve ser outro. A expectativa é de receber 1.500 motocicletas em um público de mais de 2.500 pessoas. Para os motociclistas de outras cidades tem a opção de camping. As pessoas vão poder montar barracas dentro do estádio. Aqui no estádio nosso aqui, coberto a área, tem a área de camping para ele cobrir banheiro, chuveiro quentinho para tomar seu banho. E para dar o pontapé inicial no evento, nesta quinta-feira acontece a já tradicional motocicleta. O motocicleta é muito chique, ainda mais agora com a parceria com a Rede Mais, a gente vai sair lá da concha acústica no centro de Varginha, a partir das 7h30, 15h para as 8h, todo mundo concentrado lá. Vamos dar a volta nas principais avenidas de Varginha e vamos descer lá para o shopping, lá o gado. Pode ir todo mundo no motocicleta e curtir lá no shopping, lá que não tem custo de ingresso. A banda você vai encostar lá no shopping, dentro do estacionamento, não paga nada. Já dá para anotar na agenda, sexta e sábado tem o 11º Motorfest em Varginha. E se você não tem motocicleta, não se preocupe, é só chegar e curtir a festa. Todo mundo que está aqui dentro é uma hermandade, de amizade, de sorriso, de alegria, tudo aqui dentro desse evento aqui é o que nós esperamos todo ano e estamos de braço aberto esperando de novo.